A equipe do São José, o técnico é o Douglas Navas, o Douglinhas, vem com o Matheus no gol número 12. 13 para Vandinho, 88 Joãozinho, 15 para Roney e 17 para Pelé. Tá aí a equipe do São José Escalada. Vamos trazer pra você também a equipe do Corinthians. É um Corinthians diferente hoje, hein, do técnico André Bié. É interessante, poucas soltas também, três pra cada lado. Olha o Corinthians chegando, vem o Timão! Gol do Corinthians! Guilhermão! Contra-ataque corintiano! Guilhermão fechou no segundo pau pra marcar, excelente jogada do Lé. Colocou no Guilhermão, Guilhermão fez o que ele sabe fazer de melhor. Gol! Abrindo o placar para o Corinthians. Um para o Corinthians, zero São José. É gol de Guilhermão! Esse jogo tá aparecendo bastante, o jogo que eu narrei ontem aqui na LMF TV, quem acompanhou vai concordar comigo. O jogo do Carlos Barbosa, que foi levando o jogo assim, ó, tranquilão. 1x0 e tal. Ó o Corinthians! Gol! Dele, 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 o artilheiro Guilhermão! Vive grande fase o Guilhermão, hein? Bola direta nele, ele esperou o timing certo pra girar e bater. Pra fazer o segundo gol do Corinthians em São José dos Campos. Ó, lançamento pra ele. Ele espera a bola pingar, gira no momento certo, pega essa bola alta e faz o segundo gol do Timão. Dois para o Corinthians, zero para o São José. Guilhermão! E Gui, é um golaço e eu vou dizer o porquê do golaço, não só pela finalização do Guilhermão. O Corinthians ficou com a posse de bola ali, quase um minuto. No meio da quadra, a equipe do São José tentando pressionar, o Corinthians trocando passe com aproximação, bola no pivô, voltando. Teve toda a paciência, se arriscou em segurar a bola ali no setor da quadra. Teve toda a paciência com qualidade, até o Lé achar essa paralela longa, né? Pro Guilhermão já bater, virando e fazendo esse golaço pra equipe do Corinthians, o segundo gol do Guilhermão. E o que eu tava falando aqui, você esquece, eu tava falando, tava parecido com o jogo de ontem do Carlos Barbosa, que segurou o placar de 1 a 0. Durante todo o jogo, o Carlos Barbosa foi levando, levando contra o Blumenau. Aí o Blumenau, no último lance por pouco, não fez o gol de empate. É um risco que você corre, né? Agora o Corinthians faz o segundo, fica mais tranquilo no jogo, Paulinho. É, agora... Cruzamento, olha o gol! Gol! Do São José! A paciência, hein? A paciência do São José pra agora sim encontrar um espaço na defesa do Corinthians. Bola no fundo, veio o cruzamento para Joãozinho diminuir. Dois para o Corinthians, um, São José, Joãozinho! O jogo flui. Isso que é legal no futsal, né? Lá e cá, cai lá, jogo dinâmico. Olha a bola no fundo, o Matheus cruzou a bola, sai pela linha lateral. Quero empate, defende a liderança do grupo. O Corinthians, segundo jogo, vai buscando a primeira vitória. Olha que lindo drible, cruzamento! O Joe faz a defesa! Últimos segundos, o Corinthians vai garantindo a vitória. Terminou! Fim de jogo em São José dos Campos!